A lume é majestosa! Toma a rajada! Vai! Joga a barzinha! Joga a barzinha! Bate na palma! Jó! 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 Jotação tá na área! Jotação tá na área! Eu quero a rajada! Eu quero a rajada! Agora! Dali! Dali a bigada! Dali! Dali a bigada! Dali! A majestosa chegou! A majestosa chegou! Vai! A majestosa chegou! A majestosa chegou! Ovo! Aaaaaa! Onde ele é o princípio! Seguinte cabarada vai pegar o tariga! Lá vai a jada! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Forró, bota, forró, bota, forró, bota! Vai no Produções! Forró, bota, forró, bota! Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor E tô com a conta do terreiro